Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro. Meu irmão e minha irmã, gostaria de meditar com vocês João capítulo 6, versículo 7 a 9. Diz assim, Felipe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão o suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, Aqui está um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Meu irmão e minha irmã, Nossa caminhada com Jesus, nós sempre veremos pessoas que precisam de algo que vá ao encontro de suas necessidades. Nesses momentos, somos confrontados a ajudar aqueles que estão mais fracos ou necessitados do que nós. Nós, em vários momentos como estes, nos vemos impossibilitados, com escassos recursos. Nesses momentos, o que é impossível precisa da nossa fé. Só que às vezes, não temos fé o suficiente, pois achamos que o que temos nas mãos é pouco. A história que nós ouvimos, nós aprendemos com o nosso pouco nas mãos de Jesus, é o suficiente. Aliás, gosto muito desta frase. Aos olhos dos discípulos, nunca foi o suficiente, mas Deus não vê como nós vemos. O Senhor é poderoso para realizar o milagre da multiplicação e para operar o que pensamos ser impossível. Para vivermos uma vida de multiplicação, precisamos confiar a Deus o que não é o suficiente. Entenda que Jesus vai multiplicá-lo e que uma multidão será abençoada por meio do que você dispõe e entrega a Jesus. Ainda que você tenha pouco, o que importa é que a intenção do seu coração seja de trazer bênçãos e que a sua fé esteja voltada para o que Deus é e não para o que você tem. Deus nos diz hoje que a multiplicação não tem a ver com o que temos, mas sim com aquilo que entregamos a Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso é de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Pai bondoso, ser chamado de teu filho enche o nosso coração de alegria e de bênçãos. Ultimamente, porém, deixamos nos levar pela correnteza. Não sabemos por que e nem como pedir a minha disposição, entusiasmo de ser um membro da tua família. Confesso que estou à deriva em minha vida espiritual. Não prestei atenção ao estado da minha alma, como tive meus olhos em ti. Sei e acredito que nada é mais importante na vida do que o meu relacionamento contigo. És tu que transforma a escuridão em luz, que perdoa os meus pecados, e me ofereces uma nova vida e me acolhes de braços abertos, mesmo depois de eu me apastar de casa. Neste momento, declaro meu amor a ti. Venho humildemente, neste dia, na tua presença, entregar a minha fé que é fraca, mas trago a ti o meu louvor e a minha adoração. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que desça a bênção do Senhor Deus sobre a sua vida. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia. Amém. Amém.